Me pediram o rap, me pediram o trap, e disseram que só faço popular Então disseram que Mario não sabe fazer trap, já que cês tão me provocando eu vou mandar Então sente a rajada que vem na crescente, parece veloz, mas fica pesado Vem do começo do CD, fico com medo, que nessa faixa rola em falta de respeito Eu quero mais é que o processo fique lento, vou até botar o simbolo acompanhar Conhecimento é a chave do sucesso, então fique esperto, conheço demais Vê se no básico é de matemática, quanto mais farda, menos tem paz Contando a lógica, fiz 21, amigos de fã, cê não sobrou nenhum Contei história, virei ator, hoje tô fingindo, não tem ato, mas não fingi Já doei, vi os brother se perdendo no tráfico, eu vi o tráfico matando os brother Entendi que a vida é louca, tipo é elástico, estica quem quer, fica quem pode Vou procurar a paz e a sorte Vou encontrar finais da esperança que nunca vai morrer Só que num bico mais perto, ou pra corrigir mais perto Implantaram coisas que não me fogem, eu tô com medo de morrer que nem os brother Nunca encostrei na droga, nem fiquei de maroga A minha brisa sempre foi um vento Miga galiza e porra, pega galiza essa porra, eu foderia com seus argumentos Se cuidiam pra bater em mulher, mas quando te quebram tu parece um zé Elas não tão contando com a Maria da Penha, se cair no braço com ela filenta Contas diferentes, conceitos iguais, igualdade social, contas asias Carinha conquista é da periferia, crescente do povo, guerre todo dia Toma cuidado, pra não acabar em tragédia, o GIF só, mas não fica de comédia Culpa do tempo que me causa pressa, tô tipo Inésia, parei, mas voou minha conversa É que esse Mario tem cara de otário, mas o otário tá chocando fácil É que meu pai tá se orgulhando lá de cima, as ideias que eu tô dando tá mudando minha vida Vou procurar a paz e a sorte Vou encontrar finais da espera pra quem nunca vai morrer Vou procurar a paz e a sorte Vou encontrar finais da espera pra quem nunca vai morrer